Esse round deu pra notar que o Fer, além de ser um jogador extremamente agressivo e esquilado, ele é muito inteligente. Existe um setup muito comum, que o cara que cuida da janela é o mesmo que cuida da liga. Quando o Juan, jogador da BNE, fez barulho na janela, o Fer entendeu que a liga poderia estar vazia. Então ele comeu a liga no shill, sem se preocupar muito com cada pixel, foi direto pra janela e ganhou um espaço muito importante, talvez no round mais importante pra Imperial. Load, olha o que o Fer vem fazendo, ó. Ele sabe, ele vai abrir, ó. Ele sabe que o cara tá no cantinho. Toma! Vambora, calma. Matiz, um correu! Vamos! Porra, vamos! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, mais um vídeo aí dessa cobertura que eu estou fazendo do time da Imperial durante o Major. Ontem eu postei um vídeo mostrando pra vocês como que foi a partida contra a G2, e eu disse que hoje eles jogariam contra a equipe da Bad News Eagles, uma MD3. Eu disse também que se Deus quisesse, eu voltaria aqui com boas notícias, e cá estou eu, com boas notícias. A Imperial ganhou a MD3 2x0. Mano, o Fer... Eu não falei muito do Fer até agora, né? Eu falei do Fale, eu falei da FMX, mas o Fer tá jogando demais. Eu acho que, em questão de cadê, o Fer tem sido, com certeza, o jogador que mais vem se destacando aí da Imperial. E a Dona Morte, mano, a Dona Morte. E estraçalhou o time da Bad News Eagles. Como eu disse, foi uma MD3 2x0. O segundo mapa foi emocionante, tá ligado? No último round, teve um nó tático ali do professor, que garantiu o último round pra Imperial. Aquele último round era muito importante por quê, rapaziada? Caso perdesse a Mirage, por exemplo, o terceiro mapa seria Vertigo. A gente sabe que a Imperial jogando contra a Bad News Eagles na Vertigo. Já a Missy Major, mano, tomou um espanco, tá ligado? A Vertigo da Bad News Eagles é muito, muito forte. E, assim, se a partida não acabasse na Mirage, eu acho que a Imperial estaria eliminada do Major. Volto naquilo que eu disse, a Imperial é um time que evolui muito. Sempre que a Imperial joga com o time e perde, depois, quando ela joga de novo com o mesmo time, normalmente, ela dá um espanco, tá ligado? Ela ganha, joga muito melhor. Então é muito nítido essa evolução do time da Imperial. Vamos assistir os melhores momentos. Eu vou fazer daquele jeito que vocês gostam. O melhor resumo do YouTube. E, guys, eu só vou pedir que vocês deixem muito like nesse vídeo e se inscrevam no canal, porque, mano, esse tipo de vídeo dá muito trampo. Duas partidas é um bruto de, pô, duas horas ou mais. E aí os editores correm, editam pro vídeo sair no mesmo dia, com essa qualidade que vocês sabem. E, pô, é mó trampo. A gente perde um dia inteiro de coisas que a gente poderia estar fazendo nesse domingo. Então, por favor, só se inscreva no canal. E, se possível, mano, deixa o like e manda o vídeo também pra um amigo, vai me ajudar demais. Beleza? Tamo junto, valeu. Vamos lá. Vocês precisam ver como foi. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE, L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE, o link do site e do formulário tá na descrição. O que avaria que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HPG SORTEIO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Imperial The Last Dance do Brasil versus Bad News Eagle. A Imperial é Brasil. E vem de Vini, Fallen, Félix, Félix, ele e o Professor Girafal. E a Bad News Eagle vem de Rigon, Sinopse, Ciner 1, G2X e João Flatro. Estamos avançando nesse meio. Vai ser pro bombe... Ó, a AIA C4 é do Juan. Ele tá ali de olho, tá esperando abrir. Vai dar na cara, não vai dar na cara? Tomou na cara o Fallen? Mata o Juan, tá chegando o Fallen, viu? Não viu? Cai agora o Vini, é 4x3. Toma, então. Já tomou mais um. Olha o HS andando de costas pra trás, Tigrão. 2 e 7 de HP. É o Fallen, é o Fer. O Fallen gosta muito do Fer e o Fer gosta muito do Faro. Olha aí, ó. Já matou o da B, já girou. É só o G2X com 7 de HP. O Fallen tá plantando já pra base de CT e falando. Fica aí, que eu fico aqui. O Fallen aí com duas pistolas na mão, hein? Olha lá, ó. Uau. Vai 3x1, Gal. 3x1, né? Exatamente, 3x1. Ó. Olha daqui. Escondidinho, né? Escondidinho. Pra quem tá preocupado com as costas do professor, parece que o pai tá novo. E tá lá. 1x0, filhão. Pessoal, vamos lá. Alô. Alô, Luiz Amel. Tão passando a perna no velhote aqui, né? Que isso? Bora. 250 mil, Galvez. Como assim? Vamos dar 300. Eles chegaram, eles estão chegando. Da onde apareceu? Meu amigo. Tem que tá passando. Jogou a transmissão, manda uma foto e marca o velho vamp. Marca nóis, né? Pra gente mostrar aí as fanfests pelo mundo. Vini. Pessoal, tá atirando forte hoje, hein? Pô. Ai, nossa. Bem suado o Vini, que não morreu. Não sei nem como. Beleza. Pô, filho. Vamos, nem precisa mais jogar. Que isso? Juan? Juan? Beleza. Tá de choque. Juan? Tá de choque. Patrônio, velho. Gó demais, o Juan. Hoje não, Juan. Hoje é gó. Mas calma lá. Eles são demais, velho. Ele vem com a colher na mão. Olha aí. Cara, ontem, quando terminou a transmissão, eu pedi um picadinho e comi de colher, tira. Gó. Ai. Calma. Olha o perigo, já tá melando todo mundo aí. É, volta. Já tá todo mundo melado com a colher aí. Volta. Volta essa C4. Ó, beleza, filho. Ó, ó. Já apareceu três na tela do Vini. Três. Os três que tá vivo aparecendo na tela do Vini. Calma, filho. E agora, velho. A gente ganhou o pistol, ganhou o segundo, né, forçado deles. Ganhou o eco deles. E tomamos três rounds na sequência, a hora de começar a quebrar um pouco a economia do time aí da Bat News. Porque não tá fácil. Opa, opa. Pegou na volta. Pegou na volta. Lido, né? Ai, o Juan mata o Fallen. Cadê a 3? Juan? Aí, tradou. Pelo menos 3 por 3. Vai, Juan. Você é mesmo. Goloso, né? Ó, ó. Atira forte esse G2X, velho. 3X2. Ficou com 50 de HP. O sinopse. 48 G2X. Tá na mão aí de Boltalho e Fênix, velho. Fênix. Vamos acreditar aí, Boltão? Vamos acreditar? Smoke vai. Smoke vai. Isso. Ó, 2X2. Aí virou criação. Beleza, Boltz! Beleza, Boltz! 1X2. Uuuuh! Hoje tem clutch do Lincoln Lau, velho. Não, pior é que o velho vamo tá fazendo escola. Outro dia, a Letty tava fazendo live, ela botou na câmera dela pra jogar corrida armada porque tava angosteando onde ela tava pegando a última kill de vaca. Falem. Post de corrida armada. Vai, velho vamo. Nossa, beleza, Ruan. Ô, Ruan, ele deu uma entregada legal aqui. Ele demorou tanto pra matar que a Molotov, mano, ele tomou o dano que desnecessário ainda queimou. Olha o pixel do Fer. Ai, beleza, porque eu acho que o cara ia entrar mirando ali. Parou. Ai, Fer, ele tava com pouca vida. Ó, a dupla. Fênix. Mano, olha como ele pega a kill e reposiciona, velho. O que o Fênix tem de fundamento de CS? O Nilm que fala do Fênix não abriu de porta na vida, velho. Não abriu... O que você... Não abriu de porta o Fênix tem de fundamento de CS, velho. É impressionante, velho. Inclusive tem muito Todd, né, velho Vamp? Como é que tá essa... Bora, Fê. Bora, Fênix. Beleza, montalha. Fênix pra frentão, né? Ele foi buscar em casa. Mano, perder um Fênix no pistol machuca, mas olha o Fer ganhando espaço. Cara, a gente tá muito louco. A gente tá confiante, é isso? Isso aí é confiança? Só ganha esse espaço, Fê. Só ganha esse espaço. Olha aí. Ai, recua, recua, recua. Eles vão pressionar agora, vão pressionar o bombinho A. Nossa, o Fê tá morto aqui. Aqui o Fê morreu. Bolts. Ai. Atiramos pra trás? Ué? Meu Deus! Que beleza! Limpo, limpo. Uma só, uma só. Uma só também. Nossa, só precisava de uma. 2x3. Calma, calma. Ó, ó, ó. Fez o fakezinho, como se estivesse dando de pezinho. E vem o 3. Beleza, 3x1. Uh! 8x8, vambora. Vambora. Ó, falem de AW. Não saiu o tiro, ele não quis atirar. Ai. Beleza, vai saindo o Vini. Falem. Agora o tiro saiu. Vai passando rápido pelo NIP. Pra B, pra A, pra B, pra B. Ó. O Bolt já tá aí, já escutou. Deu um passinho a mais, o Rigon. Ó, Boltalha. Não é rainão. Não é rainão. Não é rainão, Boltalha. Beleza! Que gode, mano. Ele sentiu o cheiro. Mano, cara. Que beleza, Boltalha. Beleza! Mano, você vê, Tigrão? É esse o rolê da M4 silenciada aqui. Não é um pouquinho, velho? De 30 balas é bem mais difícil, velho. Mano, cara. Pra cima dele de Mach 10. Nossa senhora, tá perigoso isso daqui, hein? Tá perigoso, velho. Nossa. Ele viu? Ele não viu? Ó, vem a Smoke. Ah! Meu Deus! Beleza, Vini. Beleza, Vini. Mais um. Tá bom, tá bom. 3x2, 3x2. Beleza, Fer! Caralho, que kill foi essa do Fer pegando o cara com a C4 no bomba e fez o G2X aí ter que jogar? Vai plantando a C4. Fala aí, já vai abrindo, ó. Já cravou. Já cravou. Aí, ó. Tá cravado. Ó. Meu Deus, G2X. O homem que é fã do professor. Toma! É por isso que você é fã. Ó. É Fer e Boltz. Kai, o primeiro, o Senna. Meu Deus, Fer. Meu Deus, Fer. Deixa pro Boltz agora. 4x1. Cai, o Boltz. Ele é perigoso. Ele é, ele é, ele é. Um jovem que não tem medo de aprender, Tigrão. Beleza. Aprende essa, então. Já? Nossa. 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 Deu ruim demais. Deu ruim demais. Deu ruim demais. Segura mais um pouquinho. Mas ele tá atrasando nele, tá atrasando nele. Segura mais um pouquinho pro primo. Ó. Ai. Ai. Beleza. Os caras não perderam nada. Nada, nada, nada. Ele girou. Beleza, Fallen. Volta na Smoke. Maravilha. Maravilha. É T4X1. Ele joga demais. Vambora, Fallen. Vambora, Fallen. Beleza, mano. O G2X hoje, ele quer, né? Ele tá, ó. Ai. Que? Meu Deus. Tá bom. 4x2. Nem vai. Nem vai. Deixa o homem lá. Deixa o homem parado, ó. Ó o Fênix. Nossa Senhora, encaixado. Beleza, Vim. Ah, esses caras, eles têm uma qualidade. Porque você vacilou, você toma na cara desse time da Bad News Eagle. E olha aí a posição do Figueiro, ó. 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 Ah, olha. Olha o perigo. Ai. Ah. Ó, esse ângulo aí, a gente fecha as duas possibilidades, né? Fecha se ele vier pelo Nip e xuxa o tapete também. É esperar. O cara tem que buscar a C4. Imperial tá embrasada. O Rigon vai ter que dar muita bala aí de AW. Ou digo, cara, existe um mundo que ele guarda essa AW, tá ligado? Existe um mundo que ele guarda. Toma, então. 15 a 11. Nesse momento. Tá aí, tá aí. Bolts. Mais uma. Beleza. Olha o Bolts, matou na Molotov. Ele matou os dois. É uma vantagem. É uma vantagem, Fer. Faça que nem Lincoln Law. Faça que nem Lincoln Law, Fer. Ai, velho. Ô, Mata. O Dakar também tá confiante. O Fer aí, 25 kills. É, o Fer e o Fallen na B. Um gosta muito do outro. Ó. Bem... Ó. Ai, quase acabou. Então, aí... Uh! Vamos nessa, mano. Ah! Aí, hein. Vamos embora, vamos embora. Começa a trocação a C4. Já tá sendo plantada. Agora no estado de CT. Ninguém, né? Vai começando a sair o primeiro tiro agora. Que isso, Sinopse? Matou o Fallen, melou o Vini. O Fer tá ali. A gente nem sabe. Ou sabe. A gente sabe que é no Bolbear. Beleza, Sinopse quis jogar o Lurker. Prega a Sinopse. É, o Lurker que quer jogar primeiro, Tigrão. Hum... O Fênix foi de costas, primo. Cai. O Fênix cai também, o Vini. Mas o Bolts tinha matado o Juan Flatro. É, 2x3. A C4 já tá pra explodir aqui. Situação dura. Do mesmo jeito que a gente começou, né? Fazendo o nosso pistol de TR no primeiro mapa. E eles estão achando pistol de TR no segundo mapa. Só a Dona Morte. Aí o Fer... Beleza, Fallen. Caralho. Mirando... Foi pra acertar, né? Tá legal o sound aqui. Ó, dependendo do timing que o Vini aparecer, ele pega o cara de costas. Pegou. Ai. Uma só. Uma só. Cai o Bolts. Ele vai deixando a rapaziada... Tá virando a W, esse Scout do Fallen. Tá virando a W, olha aí. Graças ao tiro ali, ó. Tá virando a W. Já é a W ali pro G2X. Bomba tá sendo plantada. 3x2. Ó, ó, ó. Tá virando a W, de novo. Olha aí os tiros que parecia que não tava ajudando muito. Chega e clica. Chega e clica. Ó. O Vini tem kit. Mas clica, clica e o cara tem que aparecer, velho. Você sabe disso aí, ó. Aí. Ó. Beleza! Tá. 45, 44, 43, 42. Perfeito, perfeito. Meu Deus. Meu Deus. Subi e achou um HS ainda, mano. Beleza. Nossa, o Vini totalmente cego, achou um HS, mano. Beleza, Fer. Caramba. Que fênix. É o quinto round aí. Caiu o voo. Mas o Vini devolve o Fer também. Apareceram junto. É, tá tudo na mão de Juan Flatro, sem AC4. No bombear aí. É pegar a informação dele. Que dinheiro que falem, cara. Vamos, vamos. Tem que pegar o celular. Tem que pegar o smartphone mesmo e puxar. Porque aí os outros querem ver. E vem ver. E vem mais. É isso. Você que puxa. Vambora, velho. Ó o boi na linha aí, Fer. Ó, tá maravilha. Ele deixou... Pô, deixa eu matar... Eu deixo matar todos os meus amigos e aí eu te mato. Nossa senhora. Olha a HE. Quê? Olha a pedra. A C4 é nossa lá no bombear. O garoto tá concentrado. Ele tá com 95 de HP. Ele tem uma HE, né? Ele tem aí uma M4. Ele tá coletado. Colete dois. Ó. Meu Deus. Aqui é um X1. Opa, marreco! É, o Boltz podia ter dropado pro Vini pra equilibrar o dinheiro, né? Mano, o Fer, ele não joga não, velho. Ele dá aula. O Fer, nessa ligação... Pô, velho. Eu não sou maluco, velho. Mas eu acho que ele é um dos melhores jogadores de ligação do planeta da Mirage, velho. Morreu. Mas ele joga. Ó. 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 Ai. 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 Beleza. Calma, Botão. Calma. Calma. O Fallen tá lá. Já tomou um HS ali. Já morreu. De lá, Botão. Uspa ele. Uspa ele. Tomou um HS. Melou, melou. Tomou um HS. Mata mais ele. Mata mais ele. Já tá, amor? Mata mais. Sete Imperial. Quatro Bad News Eagles. Demo aí. As três M4. Uma W. Uma Famas. Beleza, Fallen. Você pediu aí, ó. Foi buscar no palácio. Foi buscar no palácio. Bem a... Beleza, Boltz. Desce, desce. Desce. É em cima. É em cima e embaixo. Que beleza, Boltalha. Olê. Olê. 5x2. Porra, tá atirando, bicho. Tá 5x2. Vocês vão querer ficar apavorando, Boltalha, não é? Porra. Imperial 8. Bad News Eagle 4. 1 minuto e 35. Lá vem o 1 minuto e 4. Cai para o Fer. Eu tô falando. Ele é diferenciado. Que isso, Fênix Cego? Que isso? Meu Deus! Que isso? Não é animador de torcida, tá ligado? G2x. 9x4. Mas, pela dúvida, vamos de 10 aqui, né? O Fallen tá doidão. O Fallen tá doidão. Olha o Vini. Olha o Vini. Que beleza. 5x3. Recua. Recua. Olha o Boltalha. Olha o Boltalha. Calma lá, fera. Calma lá, Juan. Calma lá, Juan. Olê. 5x2. Já tomou em quadro ali o Sinopse. Já tá com 28. Já vem HE. Já desceu pra areia. Ninguém viu. Vem mais flash. Cai. G2x. Uh! Manda pra alguém o link, né? Fala aqui. Entra aqui rapidão. Vem ver uma coisa. Imperial 10. Bad News 05. Agora nós estamos de TR. Ô, Vini. Ô, Vini. Se decide. É um ou outro, Vini. Caiu o Vini. Caiu o Fênix. O Fallen também vai. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Não vai dar nem tempo pra plantar essa C4. O Fê matou um. E aí é 10, Imperial 6, Bad News. Vambora. Estamos indo lá do Senner. O Senner, mano. Ó, ó. Pressão lá do Senner. Já vem Molotov. Dupla Molotov. Escapou. Cai agora o Senner. O G2x. Mata o Fênix. Mas vem a Smoke. Dupla, tripla. Agora, ó. Smoke pra tudo que é lado. Vem HE no plant. 4x4. Cara, ganhou espaço, né? Dá pra ir em dois tempos. Ele veio. Ele voltou. Ele vai tomar o HE. Tomou ele. Ele... Pô, eu falei que ele ia tomar. Mas ele comeu a HE. Boma... E... Beleza, filho. 1x2. 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 Fer e Fallen. O Fallen gosta do Fer. O Fer gosta do Fallen. Ó. Uh! Mas e aí, Fer. Ó. Já tá... A vida já tá te falando. Não é pra você subir aí, Fer. Ó. Toma. Fer. E ele subiu. E ele subiu. Agora ele subiu. Isso ainda vale pra muitos deles, né? Ainda. Caiu o Fer. Vai sair da ligação. Sinopse tá de olho. Tem jogador aí, ó. Ele sabe. A gente imagina, ó. Ó. A gente imagina. Deu um tirinho. Cai agora. O Fênix vai girando. A beleza! O que foi isso? Olha o tempo. Olha o tempo. Vira 2x1. É o Foults. É o Fallen. Beleza! Tá capturado! Sempre tem essa HE, mano. Toma. Ele não morre. Ele não morre. 2 de HP no Fênix. E tem o Rigon aí de M4, ó. Que já tá isolado. Completamente isolado. Isola um. Isola o outro. Vambora. Já tomou um HS. O Fallen caiu, mas o Vini e o Boltalha matou. Já vai plantar. Já vai plantar, ó. Não plantou? Não plantou. Me BRs amam. Me BRs amam. Ou não? Meu Deus. Aqui é drama. Morreu depois do tempo ainda. Ai, meu Deus. 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 Não, meu Deus. Não acredito. 14 a 12. Traz esse 2x4? Não. Não. 14 a 13. Vem pro próximo. Vem Molotov. Pô, e aquela Bzinha? A B do Rigon. Mudamos o ritmo, hein? Mudamos o ritmo. Já vem aí, ó. A Dona Morte rápida pela ligação. Vai passando. Ele escutou o reload. Ele escutou o reload desse cara e ele sabe que normalmente quem cobre ligação, cobre janela. Então ele vai passando, ó. Como quem não tem medo. E ele sabe que esse cara tá dentro da janela. O cara talvez se entregou pelo reload. Olha o que o feiro vem fazendo, ó. Ele sabe. Ele vai abrir, ó. Ele sabe que o cara tá no cantinho. Toma! Vambora, calma. Vem Flash. O cara apareceu de cima. Tem que sair do palácio. Beleza, saiu. Tem mais uma W Smoka. Smoka base ou Molotov? Um dos dois. Cadê? Tem Smoke, tem Molotov. Tem dois pela base agora. Olha lá. Tem... Ai, ai, ai. Flash. Beleza, falem. Vamos garantir. 4x1. 4x1 correu. Vamos! Porra, vamos! 15x13. Todo drama, velho. O Vini tá aí entrando. Ó, mudou de novo o ritmo. Não tomou nenhum tiro. Tá passando ali. Tem, né? É o nome dele. É o Sener. Beleza, Vini. Calma. Já botou um terror. É B até ganhar ou até perder. Vem a Molotov. Tem mais dois. Voltamos. Calma. Segura. Segura. Tem dois jogadores de galhar. A gente tá voltando. Ninguém avançou pelo bombear. Vai vir aí, ó. Um balé da Imperial. Tá passando todo mundo. Ele vai ver só o último. Último, não viu? Ele vai escutar. Já tá escutando. Já tá escutando. Já escutou. Foi todo mundo. Juan Flato. O homem do time aí de Kosovo, da Bad News Eagle. O balé ficou difícil. Já tá vindo por trás. Puxou a faca na mão. Escutou. Escutou. Ele escutou. Ele escutou. Eu escutei. Eu escutei. Ó lá. Entrega, Nilce. Olha aí. Voltou tudo. Voltou. Meu amigo. Cedo demais. Entrega, Juan. Fraco. E volta. Não tem mais tática aqui. É só coração. Empurra. Empurra. O Sinopse vai ter que matar quantos? Não é possível. Tá vindo uma gangue. É a gangue brasileira, Tigrão. Isso é a gangue, porra. Olha aí. E a leitura. Passou pra B. A B não tem ninguém, porra. A B não tem ninguém. Ele tá indo pra A, porra. Que isso? Acabou, Gaulense. Será, velho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos plantar isso aí, então. Não, Gaulense. Fica calmo. É GG ou OT. Eu vou twittar. Calma. Eu não sei o que twittar. É 4x3. A bomba tá plantada. Cola mais. Cola mais esse cano neles, Fer. Olha aí, ó. Eles vão ter que ir. Eles vão ter que ir. Vocês vão ter que jogar esse round. Vocês vão ter que jogar. Eles tão jogando. Cai o Fer. Cai o Sinopse. Cai também. É 3x1. Aqui, acabou. 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 Vambora, velho. Vambora, velho. Ai, que beleza, velho. Pô, a primeira vitória veio, velho. É isso, guys. Amanhã, a Imperial... Amanhã? Não sei se é amanhã. Amanhã, a Imperial joga contra a equipe da Cloud9. Então, assim, um adversário mais forte. Um time muito bom. Só que eu acredito, pai. Porque, mano, se não for pra acreditar, vai assistir o jogo pra quê? Se não for pra acreditar, não assiste. Deixa lá os caras perdendo, tá ligado? Não, vamos assistir porque nós acredita. E é isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Pachão, 3, 3, 7. Falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma